...aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Movimento de Luta Procrest MLPC pelos 40 anos da sua fundação. Antes do nosso momento de homenagem a vocês, nós faremos um processo de votação de requerimentos que é próprio da comissão. Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa comissão de educação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja realizada a audiência pública para debater a valorização do ecotismo como prática educacional complementar. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação, pedido de providências para doação de carteiras e cadeiras para a escola estadual. O senador Levin do Coelho, do município de São Pedro dos Ferros, que se encontra um empréstimo estado de conservação, conforme documentação e fotos em anexo. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à secretária de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a Caixa Escolar São José, do município de Silveirânia, para a reforma da escola estadual Santo Antônio, conforme termos de compromisso 81-44-91, de 2015, 83-48-92, de 2016, 88-08-49, de 2018, 88-45-30, de 2018. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à secretaria de Estado da Educação, pedido de providências, para verificar a possibilidade de liberação de recursos para a reforma de infraestrutura imobiliária para a escola estadual Omar Rezende Pé, deslocalizada no distrito de Águas Ferras, no município de São Pedro dos Ferros, apresentando necessidades de investimento desde dezembro de 2017, quando foi atingida por fortes chuvas. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio na escola estadual José Pereira dos Santos, do município de Sarzedo. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento também da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à secretaria de Estado da Educação, em Belo Horizonte, pedido de providências para a elaboração do projeto de incêndio na escola estadual Antônio Carlos, do município de Alvinópolis. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual Ione Pinheiro, requer que seja encaminhada à secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a reforma geral emergencial da escola estadual Senador Levindo Coelho, localizado no município de São Pedro dos Ferros, que se encontra em estado lastimável de destruição em suas dependências, bem como a reposição de carteiras escolares, fotos em anexo. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado estadual Neilando Pimenta, requer que seja encaminhado voto de congratulações com a escola estadual deputado Geraldo Lande pelos 60 anos da sua fundação. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Rosidalva Pereira Lopes, a Sandra Alves Ramos e a Daniela Cristina de Oliveira. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado estadual Bartô, requer que seja realizada a visita à cidade dos meninos São Vicente de Paula, município de Ribeirão das Neves, para conhecer o trabalho realizado pela instituição e as estruturas local, utilizadas para educação e instrução dos alunos. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, requer que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providências, para que verifique a possibilidade de prorrogação do prazo de indenização das vítimas da tragédia da creche de gente inocente em Janaúba, atual CEMEI Ellen de Abreu, estabelecido no TAC e celebrado com aquele município. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado estadual, Fábio Avelar, requer que seja formulado o voto de congratulações com a professora Ana Cláudia Santos, pelos importantes serviços prestados à comunidade de Santo Antônio do Monte, notadamente pelo desenvolvimento e execução do projeto O Sertão de Cada Um, premiado no Educadores Nota 10 do ano de 2017. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado estadual Raul Belém, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a implantação do restaurante universitário na unidade da UENG, em Ituiutaba. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a realização de reforma, pintura, construção do refeitório e tomada dos cursos técnicos da Escola Estadual Doutor Virgílio de Melo Franco, na cidade de Paracatu. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada estadual, dos deputados estadual, Ione Pinheiro, Beatriz Serqueira, professor Betão, Rosângela Reis, Marquinho, André Quintal. A deputada que subscreve, os deputados que subscrevem, requer que seja encaminhada à diretoria da Google Brasil em Belo Horizonte, pedido de informações e explicações sobre os fatos narrados na documentação em anexo sobre o episódio no qual este website de pesquisa e buscas na internet teria publicado gravíssimas ofensas às mulheres professoras. Se quer ainda que a Google Brasil faça uma retratação pública e amplamente divulgada. Os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Para encaminhar, presidente. Declaração de voto. Tudo bem. Por favor, deputada. Obrigada, presidenta. Primeiro, bom dia a todos, a todos. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande de estar aqui hoje, numa homenagem ao movimento de luta pro creche. Comecei minha vida numa creche, na pingo de gente. Então, para mim, quero parabenizar a deputada Beatriz pela homenagem, muito justa, muito honrosa. Quero aqui, em nome de todos vocês, cumprimentar a minha amiga Glaucia, através da Glaucia, cumprimentar cada um de vocês. Gente, isso é um caso muito grave. Eu acho que é gravíssimo. Eu me senti muito. Fui surpreendida por minha filha, há 13 anos, com esta reportagem no Google. Esses sites, eles também têm que se autopoliciar, eles entram dentro da casa da gente. Eu sou filha de uma professora, e minha mãe era uma professora que dedicou mais de 60 anos na educação. Nós não podemos aceitar isso? Isso é um absurdo. Essa reportagem, o que é o conceito de professora? Eu acho que nós temos que ler, sim, o que fala que é professora. Quando vocês acessarem o site, o Google, vocês vão ver. Mulher, número um, mulher que ensina ou exerce o professorado. Número dois, Prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual. Nós temos nem só chamar eles para explicações, não. Muito bem lembrado pela deputada Rosange, nós temos que pedir a indenização. É a todos nós, é a nós, mulheres, é a nós, brasileiros, mineiros, é as professoras. O Google entra na nossa casa, entra na nossa vida. É uma ferramenta muito útil, mas ela tem que se autopoliciar e ela tem que ter cuidado. Ela não pode ir colocando qualquer coisa desse jeito, não. Isso é afrontar o povo mineiro, o povo brasileiro. Então, eu acho que hoje nós temos que levar no Ministério Público, pedimos indenizações, e é rápido. Isso é questão de justiça com todas as professoras de Minas Gerais e do Brasil. Obrigada, presidenta. Declaração de voto, presidenta. Perfeitamente, deputada. Eu também queria cumprimentar a deputada Ione, os deputados e deputadas signatários desse requerimento. um absurdo, inacreditável, e nós não podemos aqui, como Assembleia Legislativa, deixar de fazer esse questionamento de maneira muito incisiva. Então, parabenizo e aproveito, deputada Beatriz, também para cumprimentá-la como presidenta da comissão, autora do requerimento, do voto de homenagem aos 40 anos do MLPC, Movimento de Luta Procreche. Nós teremos plenário agora, e, como líder do bloco, eu tenho que ir para lá, até para acertar os processos de votação com os demais líderes. Mas eu fiz questão aqui, aproveito rapidamente, passar para deixar também um abraço ao Movimento de Luta Procreche. Vocês sabem, em todo carinho, a trajetória de parceria que tivemos, inclusive, na gestão do ex-prefeito Patruz, aqui em Belo Horizonte. Foi um momento de grande reconhecimento do movimento. O movimento é que tem o mérito, porque esse movimento, hoje, deputada Beatriz, a gente discute a obrigatoriedade da universalização do ensino infantil, 0 a 3 creche, 4 a 6 pré-escola, mas as creches foram, naquela época, protagonistas dessa causa, seja defendendo o cuidado com a criança, o processo pedagógico, mas também o respeito e o processo emancipatório das mulheres. E continua sendo um dos movimentos mais iluminados de BH e região metropolitana, exemplo para o Brasil. Tivemos muitas conquistas ao longo desses anos, então, fiz questão de vir aqui para deixar esse eterno... São tantas pessoas, não vou fazer isso aqui agora, não, mas tanta gente que não está entre nós, daquelas guerreiras, que, com certeza, continuarão sempre a nos iluminar no momento oportuno. nós vamos ter também condição de relembrar dessas pessoas como exemplo. São mulheres guerreiras que têm que estar na história de Belo Horizonte e de Minas Gerais para sempre, pela luta em defesa das mulheres e das crianças. Um grande abraço, parabéns, Beatriz. Ótimo. Uma das mais, diria, justas homenagens nesse ano aqui na Assembleia. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Betão. Presidente, também gostaria de cumprimentá-la pelo diploma, pelas congratulações que serão entregues hoje aqui para o Movimento de Luta Procreche. Eu sou lá de Juiz de Fora, não tenho contato, mas um movimento que tem 40 anos de luta, com certeza tem um trabalho reconhecido e está comprovado aqui pelas congratulações que serão entregues a vocês. Então, parabéns a todas e todos que participam desse movimento. E sobre essa questão do Google, eu também fiz repercutir nas minhas redes sociais, é um absurdo, quer dizer, isso é fruto, na verdade, dessa onda de fake news que existe, de coisas que são espalhadas pelo WhatsApp, e ela não dá a importância necessária, o Google, assim como o WhatsApp, o Facebook, essas questões que são colocadas, essas mentiras, que são colocadas a todo momento nas redes sociais. Então, acho que foi importante a gente aprovar esse requerimento que nós aprovamos, é um requerimento, e concordo com a Ione, a deputada Ione, das medidas que nós devemos tomar. Tem todo o meu apoio. Obrigado. Declaração de voto. Declaração de voto. Deputado Coronel Sacco. Bom dia, presidente, demais deputados e deputadas aqui presentes. Parabenizar a Ione por ter apresentado esse requerimento. e a gente tem que aprender a conviver nesse mundo de informação disponível 24 horas, ampla, e que todos têm acesso. Ninguém controla isso aqui mais. Isso aqui nos conectou com o mundo. O smartphone, ele nos pôs em contato para que a gente possa receber simultaneamente notícias, ao mesmo tempo em que a notícia está acontecendo. E nós também podemos gerar conteúdo. E a importância disso para o mundo é assim, não dá para mensurar. É claro que tem o mau uso? Tem. Tem o mau uso de quem usa um documento. Todas as atividades, tem pessoas que fazem o mau uso dela. E, quando isso acontece, alguém do outro lado sofre. e compete a todos nós que nos posicionamos como pessoas de bem combater isso. Uma das formas de combater nesse parlamento é exatamente deixar registrado, cobrar a providência de quem é o responsável para que, se tiver que pagar alguma indenização, que pague, mas que imediatamente retire o conteúdo inadequado postado nas redes. E hoje, sobre, não é só rede social, não, infelizmente, a nossa imprensa de uma maneira geral está contaminada. O jornalista, infelizmente, hoje, ele distorce a notícia de acordo com o interesse dele, com aquilo que ele acredita. E, bons tempos, aquele, daquele repórter de campo que estava presente e que dava notícia, hoje, o repórter, o jornalista, ele quer estar dentro da notícia. Então, se ele está lá no sequência, ele quer entrar lá que ele quer resolver o sequência, ele não quer dar notícia. Então, consequência o quê? Dessa possibilidade que antes a gente não tinha, de uma comunicação muito ampla. Parabéns, Ione, mais uma vez. E também quero parabenizar aqui a entidade que está sendo homenageada, o Movimento de Luta Procreche. Eu até brincava com o Betão aqui, que eu sou um defensor da Escola Cívico-Militar. Eu falei, Betão, será que não tem jeito de a gente fazer uma creche cívico-militar, não? Não. Para começar já desde cedo. não. Mas, parabéns para vocês, tem aqui o apoio de todos nós. está bom? Muito obrigado, presidente. Obrigada. Agradecer à deputada Ione pela gentileza de participar conosco aqui, assim como o deputado André Quintão, que esteve conosco até agora há pouco, e a importância da aprovação exatamente desse requerimento. A gente se torna conivente com a brutalidade, com a barbárie, quando a gente não reage. Então, associar o nome da identidade da professora àquela que inicia sexualmente adolescentes, porque essa descrição é um ato vergonhoso, vexatório, que nós deveríamos todos e todas repudiarmos, porque, além disso, há um ataque à imagem da professora, à identidade, melhor dizendo, da professora, porque, se vocês fizerem o mesmo exercício colocando o significado de professor aqui, vocês não acharão a mesma descrição. Então, existe aí um ataque à mulher professora, conforme bem está ali descrito no requerimento apresentado pela deputada Ione, subscrito por todos nós e aprovado pela Comissão de Educação. A sociedade está doente quando acha que é possível conviver com essa descrição em qualquer lugar de rede social. Então, é preciso que a gente tenha reações institucionais, pessoais, em todos os lugares. As nossas professoras merecem respeito e valorização. Respeito e valorização. No mínimo, é isso que nós, que a sociedade deve a uma profissão que é essencial para a gente sair da barbárie. O combate à escola pública, o combate à educação, o combate às professoras, é essa manutenção da ignorância e da barbárie. Então, gratidão, deputada Ione, pela possibilidade de juntos assinarmos esse requerimento e por trazer essa discussão tão prontamente à Comissão de Educação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O Anderson Antônio Silva Mourão, presidente do Movimento de Luta Procrex. Seja bem-vindo, venha para cá compor a mesa conosco. A gente pode bater palma para ele. Gabriela Camila Salles de Oliveira, conselheira do Conselho Municipal de Educação, representando Bernadette Quirino Duarte, que é a presidenta do Conselho. Seja bem-vinda também. Pedro Warek, representante do Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Marcela Cristina de Aguiar, gerente de apoio às parcerias, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando Lino Inácio, que é o presidente do Conselho Municipal de Fomento e Colaboração, com foco. Seja bem-vinda. Quero também registrar a presença do Carlos Eduardo da Silveira, ex-presidente do Procrex. Cadê você, Carlos Eduardo? Um forte abraço. Luiz Cláudio Guimarães, diretor do Procrex. Muito obrigada. Bem-vindo. Mery Sueli, Aparecida Rosa, representante da creche Agostinho Cândido de Souza. Cadê? Deve estar ali fora. Daqui a pouco estará conosco. Charles Werner, presidente da creche Nossa Senhora Auxiliadora. Obrigada pela presença. Maria Cristina, Ferreira Alves, ex-presidente do Procrex. Cadê ela? José Geraldo Brás, conselho fiscal do Procrex. Muito obrigada. Maria Evangelista da Silva Oliveira. Cadê Maria Aparecida? Muito obrigada. Evangelista. Maria Evangelista da Silva Oliveira. Muito obrigada. Marli Coutinho, diretora do Procrex. Bem-vinda. Heloísa da Conceição Diniz, coordenadora pedagógica da CICRA. Bela. Aqui. Muito obrigada. Maria Lupe Reis, diretora do Procrex. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Paulo Fernandes Cardoso, ex-presidente do Procrex. Cadê ele? Muito obrigada pela presença. Às vezes me perguntam, me fazem duas perguntas com muita frequência aqui na Assembleia Legislativa. A primeira, deputada, por que tantas audiências públicas? A audiência é a forma que a gente tem da escuta da população para o melhor exercício e atuação parlamentar. Mas aí vem a segunda pergunta. Meu Deus, tantos votos de congratulações. O voto de congratulação, primeiro, é um reconhecimento. Tem pessoas, instituições importantes que fazem lutas importantes e que precisam ser valorizadas naquilo que fazem. As pessoas, quando são congratuladas, são homenageadas aqui na nossa comissão, é porque, além de cuidar de si, ela se dedica a uma luta coletiva. Então, a sua atuação no mundo é para melhorar o mundo, não dela, mas para uma coletividade. E isso é importante. E, ao fazer isso, a gente também resgata a memória coletiva daqueles que lutam. Então, aqui nós estamos com uma memória de, no mínimo, 40 anos de atuação de um movimento que surgiu da necessidade da população como uma resposta e uma pressão ao poder público por políticas que relacionassem à infância às nossas crianças. Então, fazer essa celebração é um ato, inclusive, de resiliência, no momento que nós estamos enfrentando de tantas dificuldades, de tantos ataques às nossas agendas e às nossas pautas. É um ato de trazer aqui, para este espaço, aqueles que importam e trazer essa memória. se nós não cuidarmos dela, ninguém cuida, gente. Ninguém cuida dessa memória de luta, de organização, de articulação. Somos nós que precisamos cuidar dela, celebrar e contar aos outros aquilo de importante que foi feito. Então, esses são os fundamentos que me fizeram, deputado Betão, que é o nosso vice-presidente da comissão, apresentar esse requerimento para homenagear o movimento, o Procrest, pelos seus 40 anos de luta, de trabalho, de articulação, pela sua importância estratégica na defesa dos direitos das nossas crianças e da nossa infância. Então, eu quero passar as considerações dos nossos convidados. Na sequência, vamos, singelamente, prestar essa homenagem para que nós possamos ter aí esse registro de que a Comissão de Educação faz essa reverência a vocês por tudo que vocês construíram de coletivo até esse momento. E vida longa ao Procrest para que ele continue atuando nesse fundamental papel. E já congratulo com o dia de vocês, que é sexta-feira, será um dia todo dedicado a vocês, mas já nos congratulamos, inclusive, pelo dia de vocês comemorado todo dia 25 de outubro. Então, eu passo as considerações, do nosso presidente do Movimento de Luta Procrest, o Anderson Antônio Silva Mourão. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, agradecendo a iniciativa da homenagem oferecida ao Movimento de Luta Procrest por ocasião dos 40 anos. Nesses 40 anos, nós temos muitas histórias e muitas conquistas, como já foi bem dito aqui à mesa. E nós chegamos a esse momento porque tivemos no passado e temos hoje também mulheres que foram precursoras no processo do cuidar e educar de nossas crianças. Há mais de 40 anos atrás, muitas mulheres abriram suas casas para receber o filho de outras mulheres que se encontravam em situação de grande vulnerabilidade para que elas pudessem almejar um trabalho para mudar sua realidade. E essa iniciativa, inicialmente muito simples, ela deu vazão a um processo educacional que hoje nós vemos constituído e bem consolidado no município de Belo Horizonte. Então, as creches comunitárias e, posteriormente, o Movimento de Luta Procrest protagonizou esse trabalho que vem sendo executado e acompanhado dentro das políticas públicas na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana há mais de 40 anos. Quando houve a necessidade de se deslocar até Brasília para buscar o reforço na legislação por meio da Constituinte, buscar recursos por meio da lei do Fundeb, antigo Fundef, para que as crianças pudessem receber, a município pudesse receber recurso federal para esse atendimento, essas pessoas também saíram do conforto de suas casas e foram para Brasília buscar esse apoio e tiveram essa iniciativa que hoje nós temos bem consolidado. Eu peço licença para poder fazer um pequeno recorte aqui na nossa história porque, se nós iniciamos esse trabalho no campo da assistência e hoje estamos na educação, Belo Horizonte passa por um momento de muita seriedade com relação à educação. Parabenizando aqui a deputada Ione pela iniciativa do requerimento com relação a essa postagem do Google, nós estamos vivendo na era da informação, mas temos que evoluir para a era do conhecimento. E informações elas têm que ser corretas e seguras para que ampliem o nosso conhecimento e não para denegrir a imagem de pessoas que são responsáveis por consolidar e transformar essas informações no verdadeiro conhecimento que nós teremos condições de proporcionar um crescimento pessoal dessas crianças e adolescentes que estão nas nossas creches e escolas. E eu gostaria de manifestar aqui uma tristeza por ver que hoje Belo Horizonte vem apoiando uma legislação que fere também nossos professores, que é a legislação que está sendo conhecida como Escola Sem Partido. Infelizmente, essa legislação ela tem partido, tem ideologia, tem intencionalidade. Há de nos calar, de nos enfraquecer e de menosprezar o nosso trabalho. O professor da educação infantil também não pode aceitar nem permitir isso. E o Procreste também se solidariza com todos os professores para que no segundo turno de votação os nossos vereadores busquem um melhor entendimento e possam reverter esse processo que já está em andamento. Então, mais uma vez, agradecendo a iniciativa e o Procreste se coloca sempre fortalecido para seguir com essas lutas adiante por mais 40, 50 anos, porque educação e principalmente educação infantil é o que nos move, poder cuidar e educar das nossas crianças. muito obrigado. Agradeço muito e quero agora proceder, então, quero convidar os deputados que estão aqui para que nós possamos fazer juntos a entrega, então, do voto de congratulações, que está escrito o seguinte. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, formulado com base em pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com o Movimento de Luta Procrestes por seus 40 anos de fundação. Palácio da Inconfidência, 23 de outubro de 2019, deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, deputado Agostinho Patrus, presidente. Então, é o nosso registro, a nossa homenagem e vou fazer a entrega aqui para você, junto com os deputados que estão aqui compondo essa nossa audiência pública. A entrega é tipo assim, uma foto de mão, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Vamos juntar aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ione, previsto-presidente, vai fazer o registro, todo mundo junto aqui, a gente faz o registro. na hora acabou de perder, na hora, deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo o cronomestre, eu combino com ele, foi na hora certinha, deu tempo. Nós vamos agora primeiro chamar a Nádia Sueli, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, para compor a mesa conosco, por favor. Nós vamos ouvir as considerações da Gabriela, do Conselho Municipal de Educação, aqui representando a presidenta do Conselho, Bernadette Quirino. Bom dia a todos e a todas. Eu venho representando o Conselho Municipal de Educação, mas, na verdade, também sou diretora de creche, então é que muito me honra. Lá eu represento os trabalhadores, os profissionais das creches comunitárias, e é uma grande honra estar lá representando todas as pessoas que trabalham com a educação infantil. O Procreche, estou aprendendo a falar Procreche, o MLPC, nasceu praticamente junto com a Constituição Federal. Ele vem com o florescer da democracia. E é nisso que a gente tem ressaltado e tentado valorizar, e tentado florescer e lutar nesses períodos tão sombrios. A ideia dos conselhos, a ideia da participação, a ideia da representatividade, e, principalmente, o protagonismo da sociedade civil. O Procreche veio porque existia uma lacuna, uma falha, um espaço de ocupação que nem o Estado e nem o mercado cumpriram. Ele veio de uma necessidade, e, junto, e principalmente com a sociedade civil, é que isso foi criado. Então, é um prazer estar aqui. É uma honra participar do Procreche. E é uma grande felicidade estar na educação infantil, lutar pelas nossas crianças e pela nossa infância, e, nesses tempos tão difíceis, lutar por educação, diversidade, pluralidade de ideias, espaços de conhecimento, espaços onde todos tenham espaços, e que não seja uma voz majoritária, mas que todos tenham espaços de escuta e de fala. Parabéns ao Procreche. Eu desejo mais mil anos nessa... Espero não tão mais luta, mas mais prestígio. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Gabriela. Quando nós iniciamos aqui a audiência, na verdade, a reunião da comissão, eu havia conversado com o Anderson que nós fomos convocados para a reunião de plenário, agora de manhã. Essas convocações acontecem de um dia para o outro, com votações de vários projetos. Então, eu havia explicado a ele que, em algum momento, nós precisaríamos suspender aqui a nossa audiência para a gente poder votar e retomar a audiência daqui a pouquinho. E eu vou precisar fazer isso neste momento, porque o plenário já iniciou, está lendo a ata, e, na sequência, começam as votações. Então, eu queria pedir desculpas a vocês, mas queria pedir a compreensão, se a gente puder fazer um breve intervalo, a gente vota e volta e dá continuidade à escuta de todos os convidados e mais algumas homenagens que nós prestaremos aos que estão presentes. Pode ser? Tudo bem? Tudo bem? Aí, quando a gente voltar com essa mesma composição de mesa, a gente dá continuidade, inclusive, a algumas homenagens que a gente quer prestar ainda. Está bem? Então, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado. A senhora Maria Lúcia de Souza Reis. A senhora Maria Lúcia de Souza Reis. Carlos Eduardo Silveira Gonçalves. A senhora Maria Lúcia de Souza Reis. 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 Paulo Fernandes Cardoso. A senhora Maria Lúcia de Souza Reis. Obrigada. Pessoal, então, eu tinha avisado que isso aconteceria, votação de plenário, e a gente não tem governabilidade. Então, eu queria pedir desculpas por termos parcelado essa justa homenagem. No dia 25, nas atividades, nosso mandato estará presente com vocês. Eu consulto se alguém mais quer fazer alguma consideração. Está muito bom. Mais uma vez, eu agradeço muito a possibilidade. Eu peço realmente desculpas pela interrupção, porque a gente é convocado de um dia para o outro. Também não era justo não fazer essa homenagem hoje, mesmo com essa dificuldade de plenário. Então, muito nos honrou esse momento aqui com vocês. Então, eu vou encerrar. Pode? Pode, presidente? Pode? Pode? Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convocam os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, 19 horas, com a finalidade de proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, Simpro-MG, pelos 86 anos de sua fundação. Determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Queria convidá-los para todos sentarem aqui à mesa e a gente fazer uma foto coletiva de encerramento? Pode ser? Pode ser? Obrigado.